Eu acho que você é meu presente. Do Guarapuava, alemão, bem colocado, oportunista. 1x0, Marcelo. Jogada individual ali do Zanotto, né? Finta perfeita. A cobertura não saiu. Ali tem que explodir, não dá pra ficar esperando. Acho que o Eder deveria ter feito ali uma pressão maior na saída ali. O nosso comentarista, Sabrina Coelho, nossa repórter, vai avançando. Mitchell E, dois contra dois, de lado, boa bola, vem o chute do Denner. Gol! Gol do Carlos Barbosa, metade do primeiro tempo no erro na saída de bola pela esquerda do Guarapuava. Denner acabou de entrar, bem colocado demais, chutando de esquerda, não foi nem um chute muito violento. Denner, número 15, aumentando o placar. A gente vê bem pertinho, mais uma vez agora o goleirão, o goleirão David. A jogada do Carlos Barbosa. Mitchell E não é fominha. Denner de esquerda, olha, me arrisco a dizer que o David esperava o chute ou do outro lado ou a devolução pro Mitchell E. E dois a zero a CBF, Marcelo. O Denner foi muito feliz que botou a bola no cantinho ali, complicou muito pra ele. Denner, número 15, alemão número 16, os autores dos dois gols falando nele. Denner já limpou o primeiro, pode jogar pra trás. Gol! Gol do Carlos Barbosa, o segundo gol no intervalo de um minuto apenas. Esse número 15 fez toda a jogada do terceiro gol. Carlos Barbosa ampliando nesse primeiro tempo de jogo e que primeiro tempo da CBF. Mitchell E, número 17. Gols do 15, do 16 e do 17. Esse aí eu diria 70% dele do número 15, Denner. Mitchell E, gol vazio, o erro foi do Farinha. 3 a 0. É um ponto como muito mérito do Denner porque ele fechou a linha de passe, né, do Farinha. Ele percebeu a perna direita ali, abordou muito bem, fez a roubada, foi no fundo. David. Tentou na área, acabou errando, vai ter que voltar rapidinho por cima dele. Mais um! Gol! E é mais um do Carlos Barbosa. A comemoração praticamente junto todo o time, a gente vê o Denner. O Carlos Barbosa acaba de ampliar. Denner, número 15, mais uma vez. A jogada. O Denner tava bem pertinho da jogada. Toque por cima com muita, muita categoria. Ele, o David. David tentou dar uma cavadinha na área. Rony de cabeça! Gol! E é do Guarapuava. Com direito a recado pra família, pro pessoal em casa. Rony muitíssimo bem colocado. O goleirão David não fez mais, virou garçom nessa jogada. David, a cabeçada. Cezinha, Rony. Primeiro gol, Marcelo. Trabalhou com inteligência, botou a bola no fundo. Qualidade de passe perfeita. Agora ele teve tranquilidade pra fazer o passo correto. Característica dele. Falando nele, tomou uma dura nesse intervalo, metiu E. Fez a abertura, jogada bonita demais. Tenta a CBF, bola no alemão na área de vínculo. Gol! E é do Carlos Barbosa, mais um dele, alemão. Que pedido de tempo oportuno. Arthur, Davi, o recado tá dado. É mais um que faz gol e dá recado. Segundo tempo de jogo, quinto gol. A jogada na abertura, ele participou da jogada. Mitiu E. De lado que fez o Kevin nesse elástico. Alemão e 5 a 1, Marcelo. A jogada individual sempre dificulta demais a defesa. Você vê que vem o primeiro, ele larga o elástico, vem a cobertura, ele consegue levar. E aí faz o passe já com a defesa desequilibrada. O alemão muito bem na finalização. E o Marquinhos chegou num nível espetacular. Todo mundo para pra prestar atenção e todo mundo faz o que ele pede. E aí faz o que ele pede. E aí faz o que ele pede. E aí faz o que ele pede.